Você sabia que existe uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar jovens universitários e melhorar o mundo através do empreendedorismo social? Não saia daí que a gente te explica tudo na sequência. Hoje vamos entender tudo sobre esta organização, que está presente em 120 universidades espalhadas em 37 países, inclusive aqui no Brasil e mais precisamente aqui na USP de São Carlos. Então contamos com a presença dos alunos do ICMC, Antônio Carlos de Almeida e Michele Neto, que entrou em 2023. Bem-vindo, Antônio. Prazer, boa tarde. Também o Marcelo Santos Freires, que entrou em 2022, aqui no ICMC também. Isso. Bem-vindo. Boa tarde, obrigada. Imagina. E a Luna, que bom ter uma mulher aqui com a gente, né? Da ESC, a Isadora Jamile Silva Fincato. Oi, boa tarde. Bem-vindos todos. Vamos começar a entender o que é Nactus, então, efetivamente, porque é um nome assim, Nactus, que será que é isso, né? A pessoa pode estar se perguntando nesse momento, qual que é a missão, a visão da organização, no geral, sem focar ainda em São Carlos. Quem que responde? Eu acho que eu posso responder. É a Nactus, como você disse, é uma organização internacional que busca conectar justamente os estudantes das universidades com a sociedade e com o impacto social. Isso se dá principalmente por meio de projetos de empreendedorismo social, que desenvolvem junto com a comunidade, buscando causar uma solução para a comunidade, atacando uma ODS da ONU, como, por exemplo, combate à fome, moradia, acesso à educação. Mas de um jeito que sustentável. A ideia do empreendedorismo social nos projetos é que o projeto consiga se autossustentar e consiga empoderar a comunidade, assim. Ela consiga tocar o projeto ao final por si mesma e continuar continuamente adquirindo. Ou seja, que seja viável para toda a comunidade, que eles tenham acesso completo e entendam o que estão fazendo e que isso possa dar continuidade depois para eles. Mas é isso, né? Sim, sim. Fiz aqui um resumir. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Ou vocês? A respeito disso? Isso. É só... Eu acho que, como o Antônio falou, é muito importante porque o nosso papel é muito conectar. Então, conectar pesquisas de professores, muitas vezes conectar a academia em geral com necessidades de comunidades que, muitas vezes, geralmente, são comunidades mais carentes. Que tem uma dor muito forte ali e que nós sabemos que a academia tem essa solução. Então, nós fazemos esse meio campo, muitas vezes, assim, essa conexão. Que belo trabalho, hein? Fala sério. Você deve se sentir bem todos os dias. Estamos com missão cumprida, né? Eu acho que a gente aprende bastante. Aprende bastante pelos dois lados. É uma troca, né? É uma troca. Tanto nós aprendemos muito com os professores, eu acho. Sim. Porque a gente aplica muito o que nós aprendemos no dia a dia e com a comunidade. Eu acho que eles nos ensinam muito, diariamente, trabalhando com eles. Então, enfim, essa é a nossa missão, né? E como que a Enactus empaca as comunidades em geral? Vocês podem dar algum exemplo, de repente, de projetos que a Enactus já implementou? O impacto que tiveram em outras localidades, de repente, que vocês tenham conhecimento? Então, um caso de sucesso famoso na rede de Enactus é o... Não lembro o nome do projeto dos óculos. É o Verbin. Verbin. Que eles usaram a tecnologia alemã pra... Eles têm um problema que a comunidade não tinha acesso ao oftalmologista fácil. Que o óculos é uma coisa cara. Verbin, enxergar bem, entendi. Óculos é uma coisa cara e acesso médico é uma coisa cara também. Então, a solução que eles desenvolveram é usar uma tecnologia alemã de fabricação de lentes bem baratas, assim. Que mais eficientes. E o modelo de negócio que eles fizeram pra que o projeto não dependesse só de doações e conseguisse sustentar continuamente é que eles fizeram um... montaram uma loja. E nessa loja, consumidores comuns podem comprar uma versão desse óculos. Só que a cada versão do óculos comprada, eles geram outra versão do óculos que vai direto pra comunidade. Vai servir de atendimento pra comunidade. Que interessante isso. Que bem pensado. Sim. E foi ideia de quem? Assim, da própria Enactus ou alguém que... Foi... Eu não lembro qual foi a Enactus. Então, foi a INSPER. Foi o time do INSPER. Tá. É brasileiro? É. É brasileiro. Nós temos diversos cases de sucesso por conta disso. Quer contar mais algum? Por favor. A gente tá querendo saber aqui. Eu posso falar de um brasileiro e de um internacional. Legal. Eu acho que um time que tá... Um grupo de extensão que tá muito forte é a Enactus Facimpe, que é a universidade lá de Imperatriz. E eles são muito amigos. Tem muita essa conexão. Isso também favorece muita essa conexão entre... Da onde que é? Que estado que é? É Maranhão. Maranhão. Então, eles... Ah, Imperatriz. Imperatriz. E eles estão agora no Cazaquistão. Eles estão representando lá. Não diga. E eles têm projetos, geralmente, atualmente, em torno do açaí. Então, principalmente do subfruto, que é o caroço do açaí, que faz parte de... É 33% do açaí é o caroço, né? A fruta é o caroço, né? É o caroço. Então, quando passa a sessão do açaí, eles pegam esse caroço e fazem... Torram esse caroço e fazem café a partir disso. Mentira. Então, a grande parte de mulheres ali que estão em situação de... Já terminou a sessão ali, o tempo da colheita do açaí. Eles conseguem aproveitar também, não ficar sem fazer nada e também aumenta uma renda para eles. Então, eles estão lá no Cazaquistão representando o Brasil agora, apresentando esse projeto. Então, eles montaram uma fábrica muito grande para realmente fazer essa transformação. O interesse deles de lá, do Cazaquistão, em chamarem eles ou eles que se ofereceram? Como é que acontece isso? Ah, essa conexão? Tem uma competição. Então, tem uma competição nacional. Tem uma competição. Então, tem essas universidades brasileiras e nós estamos já quatro vezes ali entre os semifinalistas, entre os quatro times mais fortes. Nós, você quer dizer a USP aqui. A USP do Campo São Carlos. Parabéns. E com os nossos projetos, impactando as comunidades. Então, eles ficaram esse ano em primeiro e foram para lá representar o Brasil no nacional. Então, tem essa oportunidade. Cada vez que você ganha... Todo ano tem esse mundial e vai para um país diferente. Entendi. Esse ano foi o Cazaquistão e um país muito forte também, na Enactus, em geral, é o Egito. Então, as universidades do Egito são muito fortes em impacto social. Então, eles reaproveitaram da casca do camarão, por exemplo, torrando isso e fazendo fertilizante. Algo que seria descartado. Exato. E que estava causando um impacto ambiental muito grande no mar, jogando essa casca lá. Então, não se decompõe isso? O que acontece? Estava causando... Eu não sei exatamente qual era o impacto que causava, mas realmente... Vai todo mundo pesquisar agora, com certeza. Mas era um impacto muito grande ali, porque a quantidade era muito grande. Sim. E crianças ficavam descascando esse camarão. E aí, eles fizeram uma parceria de que as crianças iriam para a escola, as mães... Como aumentou a renda familiar, as mães poderiam ficar lá. Então, beneficiou toda uma comunidade toda e foi bem grande, assim. E atualmente, eles estão... Já é uma empresa. Então, geralmente, saem empresas a partir desses projetos que impactam o meio ambiente, a sociedade e os estudantes em geral. Emocionante, hein? Parabéns, vocês estarem se engajados nesse processo. É realmente enriquecedor. Não só para quem está recebendo ajuda, mas para vocês que estão participando disso, né? É muito emocionante. Obrigada. Quer sentar mais algum? Alguém? Lembrou de algum? Ou não? Ainda não. Daqui a pouco vem na memória. Ou você tem? Acho que a Isa pode falar com um pouco mais de autoridade. Aqui na Enactus dos São Carlos, a gente tem o Projeto Domas, que é o nosso projeto mais maduro, é um projeto mais antigo. E ele está em fase de expansão, assim. A gente está tentando desenvolver ele cada vez mais, eu acho que... Diga, eu faço parte do Domus. Estou com a camiseta aqui para fazer uma educação. Ela veste a camiseta, gente. E o Domus foi criado em 2019 e hoje em dia na rede, ele é... Na rede não, no time, ele é o mais antigo. Nós temos três projetos ativos e o Domus é um pouco mais antigo mesmo. E a gente trabalha hoje em dia em uma comunidade aqui de São Carlos, o Capão das Antas, mas é um projeto bem escalável, assim. É muito possível fazer em outras comunidades e a dor que a gente atende da população é que no Capão das Antas, onde a gente atua, eles moram em casas feitas de material não regular. Então, resto de lona, material madeirite, e isso tem muitas frestas, entra muito vento, entra muitos bichos e aí a gente entra com o Domus. Então, a gente produz um revestimento feito de um material de baixíssimo custo, que são as caixinhas de leite, material cartonado. A gente recebe as doações aqui no campus, tem outros pontos de coleta aqui na cidade. E, em parceria com a prefeitura, eles fazem a logística de pegar as caixinhas, levar para uma costureira parceira, que é outra impactada, e aí ela faz a costura dessas caixas, produz uma placa e a gente reveste as casas. E esse revestimento tem um efeito térmico. Então, muda muito para a comunidade, né? Em dias muito frios, assim, eles não sentem tanto frio quando eles sentiriam se não tivesse revestimento. Em dias muito quentes, eles conseguem ficar dentro de casa de uma maneira mais confortável. E o revestimento também é capaz de segurar a água da chuva, então, não entra goteiras tão fortes quanto entrariam se não tivesse revestimento. E agora a gente está numa fase de tentar estabelecer o modelo de negócio. Essa é a parte que a gente está no projeto, assim. Mas, impacto, toda essa parte eu já tive um contato bem forte, assim. Inclusive, mão na massa ou não? Sim. É? A gente faz sempre as ações de revestimento, busca voluntários, a gente posta no nosso Instagram. E sempre, todo mundo é bem-vindo a participar. Eu já vi, viu, essa casa aí. É. Fiquei muito... É linda e emocionante. Sim. E a gente participou dessa competição nacional. No ano passado eu participei, foi a primeira vez que eu fui, foi linda. Imagina. E a gente levou um dos membros da comunidade, o Marinho, e foi muito emocionante. Ouvir ele falar, assim, no evento, assim, para todo mundo, foi lindo, lindo, lindo. Enfim, o Domus é o meu xodó, assim. Que muda completamente, né, a qualidade de vida deles, né? Sim, com certeza. Por ter esse revestimento, protegendo-os, né, num lugar que é realmente difícil. Uau! Tá vendo? Alguém mais quer falar alguma coisa, já fiquei emocionada. Vamos seguir, vamos seguir. Qual que é a importância do envolvimento estudantil e como que os alunos podem se beneficiar dessa experiência, né, Nacto? Já vi aqui, aqui, um benefício do meu lado. Vocês também, lógico, mas contem aí. Ah, é... Eu acho que a importância do envolvimento estudantil, como o Marcelo comentou, é justamente conectar a universidade com esses projetos, assim. No Brasil a gente tem universidade pública, de dinheiro público, que tem grande interesse em... Tem grande interesse em devolver para a sociedade um pouco do dinheiro investido nela. Então, a gente tem muitas oportunidades da USP, em si. No projeto Miros, que é um projeto que eu e o Marcelo fazemos parte. A gente ganhou um edital da USP para a construção de um laboratório de reciclagem, uma cooperativa, sabe? A gente tem contato com os professores que eles passam muito acesso aos laboratórios deles para a gente fazer algumas pesquisas, testes materiais. Além da infraestrutura da universidade, que a gente dispõe muito, assim, de transporte, de espaços. Então, assim, o envolvimento de estudantes também é importante para trazer esses conhecimentos que eles têm, capacidade técnica, para as comunidades e para os projetos. E o que agrega aos estudantes é, com o desenvolvimento dos projetos, primeiro a gente tem que fazer um projeto dar certo, certo? Então, a gente desenvolve um certo senso prático, assim, de pô, com quem a gente tem que falar, o que a gente tem que fazer, isso aqui vai dar certo? Qual o problema disso aqui não dar certo? O que é que você vai tentar, sabe? A gente tem que tocar... Muitas cabeças pensantes vão chegar a uma conclusão também de melhorar, né? Do jeito que vocês devem aplicar o projeto, é isso? Sim. E também comunicação de gente de diferentes cursos. Como foi apresentado aqui, eu sou da computação, Marcela é da estatística, Isabela é da materiais, então, assim, a gente tem que ter um contato, trocar conhecimento, sabe? De pessoas que a gente não conhecia muitas vezes antes. Entendi. E eu vi que teve há pouco tempo, né, novos integrantes, é isso? Sim. Eu vi quanta gente entrou, quer dizer que o pessoal está querendo ficar realmente por dentro da Enactus, né? Não, entra muita gente, eu acho. Todo semestre nós abrimos as inscrições, e o pessoal realmente tem esse interesse de tentar conectar o que está estudando, colocar em prática um pouco o que está estudando, e como o Antônio falou, eu acho que é um benefício muito grande, a gente aprende a pegar um projeto e aplicar mesmo. Então, ver uma dor que, às vezes, está esquecida, então, de uma comunidade, às vezes, que tem uma dor que nós olhamos e falamos, ó, talvez seja simples solucionar, mas aí vai entendendo um pouquinho melhor, e não é tão simples, geralmente, mas é... É visto de fora é uma coisa, né? É uma coisa. Mas imagino que vocês devam pesquisar, ir até o local, entender o que está acontecendo, é todo um preparo, né, até chegar no... Então, vocês fazem, assim, visitas em locais diferentes por aqui, em São Carlos, por exemplo? Bastante. Eu acho que muito do nosso projeto, dos nossos projetos, é trazer a comunidade para solucionar o problema junto. Então, a ideia não é ir como um salvador da comunidade, e sim entender e, junto com eles, apoiar para solucionar o problema. Então... Você não está lá competindo, você está agregando, né, o seu trabalho ao que eles necessitam. E nós não nos colocamos como os heróis ali da comunidade, e sim um apoio, um suporte... Não trabalhar junto. Trabalhar junto para tentar solucionar o problema. Exato. E a gente, muitas vezes, adapta os projetos, assim. Uma coisa que a Enactus aprendeu ao longo do tempo é que não adianta você tentar, você pensar, putz, essa aqui é a melhor ideia da história da humanidade, vamos fazer isso. Mas não faz sentido você ter a melhor ideia da história da humanidade se não fazer sentido para a comunidade, sabe? Um exemplo do projeto Domus é que o Domus... Eu conversei isso agora há pouco. O Domus, inicialmente, a ideia era aplicar uma tecnologia da USP na comunidade. A comunidade tinha esse problema de falta de isolamento térmico. A ideia inicial era construir casas usando garrafa PET. Só que a comunidade, conversando com a comunidade, eles descobriam que a comunidade não queria abrir mão das casas deles. Tipo, é a casa deles, assim. Eles têm um carinho com a casa. Ah, quer dizer, vocês iriam restaurar aquelas que eles já tinham e não construir novas. É isso que aconteceu? Não, a gente iria construir novas casas de plástico. Só que as pessoas não queriam... Não, então, para continuar na deles, restaurando a deles. Que é o que acontece. Com as caixas de leite. É isso. Entendi. E aí o Domus veio de uma inspiração. Tem um outro projeto feito no Sul, começou lá, com o escopo, assim, bem parecido com o que a gente faz aqui, mas ele era aplicado lá. Então, a gente trouxe outra solução para a comunidade que foi bem aceita e aí a gente conseguiu aplicar aqui e ele é bem escalável. Bem escalável mesmo. A gente consegue levar para outras comunidades, consegue levar para outros lugares, sempre conversando quais são as dores que eles precisam que sejam tratadas para fazer de uma maneira que seja confortável para todo mundo. E as comunidades costumam buscar você já ou não? Já. A gente recebeu busca. A gente costuma receber, sim. Olha lá. Quando o projeto já existe. A coisa está pulverizando. Quando o projeto já existe, sempre aparece alguém falando aquela comunidade ali talvez necessite. E para a gente é ótimo. A gente sabe outros pontos que a gente pode atuar futuramente. Que legal. Até porque o time já existe há 10 anos. Então, não é um time novo, não é um grupo de extensão tão novo. Então, o professor Evaldo, da Saneamento, da Engenharia Ambiental, ele é nosso conselheiro já há 10 anos e está... Vem, entra o aluno, sai o aluno e ele está sempre segurando essa corda. Então, já tem um nome muito interessante entre as comunidades. Então, tem uma lista de comunidades que gostariam que tivéssemos projetos dentro e tudo. Então, nós temos esse interesse muito grande das comunidades. Muitas vezes falta gente para atender tantas pessoas. Agora tem um grupo novo. Tem um grupo novo chegando. Mas, realmente, eu acho que... Essa história, né? Nós temos uma história de diversos projetos. Então, projetos que já saíram da rede e que foram para a comunidade. Então, isso acho que faz um nome muito bom entre a comunidade. que nos procura ouvindo essas histórias, né? Eu fico bastante feliz de ouvir isso, porque a gente sempre fala aqui, no Informe USP, ou no Sabidão, o quanto a nossa universidade é aberta. Muitas pessoas falam, poxa, eu não fui na USP ainda. Mas, por quê? Ah, eu posso ir? Ah, a USP é de vocês, né? Todos nós pagamos imposto e todos temos direito de visitar a USP, e ver o que tem lá de interessante, que a gente pode também fazer parte, como esse projeto de vocês e tantas outras coisas, né? A gente fala tanto do CDCC, uma vez conversando com um amigo, eu falei, então, você já levou seu filho lá, né? Não, não foi, mas como não? Não, mas nem sabia que podia. Eu falei, claro que pode a gente divulgar tanto. A gente fala que é aberto a todos, né? Que é gratuito tudo lá. E é uma vida, né, que tem aqui dentro da USP. Aí os alunos, tanto do Sabidão, quanto as pessoas que ouvem aqui, acho que estão começando a entender o quanto são bem-vindos. Com certeza. Nossos portões estão abertos. Ah, eu preciso conversar com alguém, né, da área de engenharia. Nossa, tem uma dúvida, de repente, se eu vou conseguir fazer essa faculdade, né? Pronto, vem aqui, começa a conversar com um, os próprios alunos acabam até, né, acolhendo para que dá também o retorno. Então, eu acho legal, gente, estar falando novamente sobre isso, quanto a nossa universidade trabalha, não aqui dentro, para a USP, dentro da USP, internamente tudo aqui. Não, é para fora, né? O nosso trabalho é para expandir, é para ajudar as pessoas, dando bem como vocês estão fazendo. Eu acho que, é o que nós falamos, eu acho, bastante dentro do grupo, é que é uma forma de retorno também. Retornar, porque nós estudamos em uma universidade pública, entendemos que o nosso curso é pago pela sociedade, e que é uma forma de retornar um pouco. Nós acreditamos que temos uma vida toda para também retornar esse investimento que é feito na gente, mas é uma forma de começar, é uma forma de devolver um pouquinho para a comunidade, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam, realmente, o que é investido na gente, né? Por exemplo, você é da onde? Eu sou lá de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, São Paulo. E você? Eu sou de João Pessoa Paraíba. João Pessoa Paraíba, e você? Eu sou de Goiás, mas eu morava recentemente aqui do lado, em Araras. Ah, está bem, em Araras, meu irmão de Araras. Olha lá. Que interessante, cada um veio de um ponto, né? A USP é isso, né? Ela traz as pessoas de fora, aqui do Brasil, até do exterior, por que não participarem desses grupos tão importantes para a ajuda comunitária. E é para isso mesmo que a USP está aqui, não é? Que bacana. E engrandece, assim, muitos ex-membros da nossa rede, assim, daqui de São Carlos mesmo, da ENAX de São Carlos, depois se envolveram em projetos sociais, empreendedorismo social, negócio de impacto. Acho que a primeira líder da ENAX, o USP São Carlos, está na ONU, trabalha na ONU. Teve outros ex-membros que montaram projetos de impacto social, montaram empresas que investem em projetos sociais. Então, assim, esse investimento e essa construção na universidade também ajuda a construir formas de devolver para a sociedade, assim, tipo, tem... Não diga. Puxa, a tua fala foi perfeita. Quais habilidades os participantes da ENAX desenvolvem? Tipo, competências, liderança, trabalho em equipe, empreendedorismo social? Nossa, é verdade. Mas vamos enumerar aí, eu quero saber. Eu acho que trabalho em grupo, a gente atua muito em trabalho em grupo. É tudo feito em grupo, é sempre pedindo ajuda um do outro, assim. Eu acho que isso desenvolve muito ao longo do tempo. Deixar de ser individualista é um ponto fundamental, né, na vida. Eu acho que esse é o que... Tá, que pega mais para você. Exato. E vocês? Assim, eu sou, como eu disse, eu sou da computação. Eu era muito, antes de entrar na universidade, assim, só nos computras, assim. Eu era muito individualista, assim. Entrando em grupo de extensão, eu sempre participei de infraestras sociais. E principalmente na ENAX também, a gente desenvolve muita habilidade em grupo. E muitas soft skills, pesado mesmo, assim. Tipo, você tem que ter noção que as pessoas desse grupo, todo mundo está sabendo dessa ideia. O que é soft skills, para quem não sabe? Soft skills seriam habilidades que não seriam técnicas, não seriam conhecimentos técnicos. Como, por exemplo, você não precisa... Habilidades técnicas seriam, por exemplo, programar, dominar algum conteúdo, alguma matéria, saber implementar alguma solução. E soft skills seriam habilidades que você desenvolve, mas que não seriam técnicas. Seriam habilidades de convivência com outras pessoas. Por exemplo, falar bem, comunicação boa, empatia, comunicação não violenta, que a gente valoriza muito, né, ENAX? E as soft skills são muito, a gente desenvolve muito, assim, sabe, como eu disse, saber organizar alguma coisa, saber comunicar para os outros alguma coisa, saber discutir sem causar... A gente valoriza muito a comunicação não violenta, que é você conversar com a pessoa, mas não sabe... Não impondo. Não impondo, não agredindo, não comunicar tranquilamente. E criar um ambiente vulnerável também, assim, a gente tem uma noção de criar uma cultura, assim, que está... Pô, o clima no projeto está ruim, como é que a gente pode melhorar isso? A gente tem que desenvolver essas coisas, assim, são muitas competências, soft skills que a gente acaba desenvolvendo. Entendi. Quer complementar, você está ali? Eu vou falar um pouquinho do que eu, eu acho que aprendi bastante, é a questão de trabalhar em equipe, como todos falaram muito forte, e liderar, realmente puxar uma ideia, ter essa coragem de... Eu estou tendo uma ideia, será que vai ser... Eu vou ser bem aceito, e conversar, buscar e trabalhar nisso. Então, eu acho que é algo que tem, como o Antônio falou, tem esse ambiente aberto de ideias, de... Ok, você está tendo ideia, como a gente pode aplicar ela, como eu posso também modificar. Então, uma coisa que... Outra coisa que eu aprendi bastante é não achar que eu tenho a solução perfeita de início. Então, muitas vezes eu tenho um pensamento de, não, vai solucionar o problema, e muitas vezes não, mas ter a persistência. Ter a persistência de... Talvez é modificar essa solução. Talvez é pedir ajuda para outra pessoa, de outro... Então, nós... É inter... São diversos cursos que é no projeto. Então, às vezes eu não sei um tópico que outra pessoa sabe, e talvez eu não abordei o problema de uma visão que outra pessoa sabe. E tudo bem, né? E tudo bem, exato. E modificar essa solução. Então, eu acho que eu aprendi muito a não se apegar, talvez, a uma solução perfeita, mas sim a solução a um problema. Então, que são problemas reais da comunidade. Então, nós precisamos solucionar os problemas e não importa a tecnologia que nós vamos usar ali. Não importa aquilo que você acha que é o correto, sem que eles estejam ao seu lado, passando as reais necessidades, né? Eu entendo. É bacana isso. Vocês desenvolvem algo, assim, maravilhoso mesmo. Eu acho que essa questão de conectar diversos cursos foi muito interessante. Então, eu tive que aprender muita coisa com a professora. Por exemplo, a professora Alessandra, que é da UFSCar, que é a referência em engenharia de materiais. E eu da USP, estatística, estava trabalhando com um projeto de materiais. Então, ok, vamos ir lá, professora. Me ensina um pouquinho. Então, e ela nos recebia, assim, de uma maneira muito forte. Então, para o professor Gustavo também. Então, eu acho que essa questão de buscar soluções de diversos pontos, assim. Bacana. E você quer complementar? Ah, a gente, nós somos divididos em várias áreas. Então, você pode passar ali um ciclo numa área de marketing. E ali você vai aprimorar muitas coisas, muitas habilidades dentro do marketing. Mas, em algum momento, ah, eu tenho algum interesse em gestão de pessoas. E aí, a partir do momento que você vai e você parte dessa comissão, você aprende outras coisas. Que está muito vinculado à comunicação não violenta. O clima do time é uma coisa que a gente preza muito. E, a partir disso, a gente realmente aprende muitas coisas. A gente está vivendo aquilo ali na prática o tempo inteiro. Então, essa divisão de coordenadorias dentro do time, são coisas também que você aprende, te agrega muito. Eu, por exemplo, faço parte do marketing do Domus. E eu sei muito mais agora do que eu sabia no começo do ano. Então, a gente aprende muitas coisas, assim. Trabalha com aprimoramento o tempo inteiro. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente aprende bastante. São sempre só vocês? Ou tem algum professor sempre ao lado? A gente tem um professor conselheiro. Tem. Mas o tempo inteiro a gente precisa de algum professor que seja de outra área, assim. Então, a gente sai batendo na porta, perguntando. Como ele fez. Certinho. Eu, quarta-feira, saí dando uma boa vasculhada em professores da química. E eu sou lá da materiais. Mas eu estava procurando professores da química. Mas são só da USP, então. Exatamente. Ou mesmo da UFSCar. Tudo bem. E até de outros lugares. Outras universidades. De outros estados, de repente. Exato. Sempre que a gente precisa, a gente está ali procurando novas pessoas, novas conexões que nos ajudem a resolver algum problema. Ou seja, não vão parar no primeiro problema que vocês tiverem. Nunca. Já vão querer superar, buscar alternativas para resolver. Assim, junto com a vulnerabilidade que a gente tenta criar, assim, de ficar tranquilo para expor sua ideia, que ela não vai ser rechaçada, a gente vai conversar. A gente também desenvolve uma tolerância ao erro, assim, que a gente vai tentar. Às vezes as coisas vão dar errado, faz parte. E a partir disso, cabeça erguida, a gente muda, adapta. Porque é assim que consegue a solução, sabe? É muito difícil você montar a coisa no papel e implementar na prática e a coisa dar certo de primeira. Então, eu acho que também essa resiliência, um dos nossos valores, principalmente, resiliência na hora de implementar soluções, que é uma coisa que a gente desenvolve. Não vamos envergar logo de cara, né? Vamos manter firme ali para poder enfrentar as dificuldades. As adversidades, né? Porque são muitas, né? E como que a Enacto se diferencia das outras organizações? Como que vocês acham que ela funciona, né? Essa integração entre teoria e prática? Eu acho que, primeiro, a estrutura de Enacto sem rede ajuda muito, porque a gente acaba trocando muitas ideias com os outros times, assim, em outras universidades. Sem rede? Como que é isso? Em rede... A Enacto, na verdade, é a rede Enacto, assim. Certo. Tem várias universidades e as universidades mantêm uma certa comunicação, assim, como o Marcelo comentou. A gente tem contato com a Facim, que tem contato com a Enacto da Federal, por exemplo. Então, essa estrutura de rede, a gente consegue trocar uma ideia boa. E também a ideia do empreendedorismo social, assim, de você montar um projeto que você entrega para a comunidade, sabe? A ideia de todo projeto Enacto, quando ele está sendo construído, é esse projeto ser entregue. Você, dentro de cinco, seis anos, ser entregue, assim. Tem um prazo que vocês estipulam para isso? Depende. Depende muito do... Vai que leva um ano, né? Não é de cinco? Às vezes leva três, às vezes... Vai muito do objetivo. Tá. Às vezes a gente quer entregar o projeto de uma forma e ele ainda não está atingindo aquilo e a gente vai procurar alternativas até que ele atinja alguma coisa que seja o nosso objetivo. Entendi. Então, pode ser que ele demore bastante tempo, pode ser que ele leve um ano, dois anos, muito rápido, assim, então, a gente tenta que não, até o fim. Algo que eu percebi que a comunidade, geralmente, não quer que a gente saia de lá. Então, ela sempre fica, não, fica mais um ano, fica mais um pouquinho, porque a gente cria esse carinho também com eles. Claro, lógico. Mas a gente entende que, às vezes, cria realmente um relacionamento com as comunidades, mas a gente entende que é o momento de, ok, vocês não estão precisando mais da questão técnica, vocês já desenvolveram todas as competências necessárias, então, às vezes, é o momento de, ok, nós estamos aqui para se precisar de ajuda. Não, que vocês vão sumir, mas naquele momento. Então, nós ficamos mais de apoio, então, para as comunidades, mas realmente dura mais ou menos isso, três, cinco anos, alguns projetos. E falando em desafios, quais vocês acham que são os principais enfrentados pela Inactus? Tem algum obstáculo comum, algum jeito de superar que vocês já pensaram? Eu acho que, primeiro, a inexperiência, assim, muita, Marcelo, tem de longa data em projetos sociais, mas a gente, a maioria dos membros, não participou tanto de projetos sociais, a gente é universitário. Então, a gente, às vezes, tem uma inexperiência, assim, a gente está aprendendo enquanto está conduzindo projetos, sabe? E os projetos, como eu disse, são curtos, assim, são de três a cinco anos. Então, muitas, e eles são inovadores, também tem esse problema. Então, muita coisa você está desenvolvendo pela primeira vez, assim, sabe? Então, eu acho que eu sinto essa dificuldade, assim, de estar aprendendo o tempo todo, sabe? Muitas, você encara toda hora problemas que você nunca encarou antes, mas também são desafios que a gente vai superando. E, não sei, vocês têm pensão alguma? Eu acho legal porque você acabou de dizer uma coisa importante, que eu acho que vocês perceberam, né? Que quanto tempo que a gente leva até entender que a gente leva, que serve para isso. Quanto tempo que você está na Inábitos? Eu estou há seis meses. Seis meses. Super recente. E você, Antônio? Vai fazer um ano e meio. Um ano e meio. É, Isadora. Eu estou, acho que seis meses também. Eu entrei no penúltimo processo sanitário. Que coisa está super engajada. Está todo mundo, assim, né? E a ideia é empoderar, realmente. Os estudantes, então, com pouco tempo, já estão fazendo coisas muito inovadoras, geralmente. Eles se redescobrem. Exato. Eu penso isso, né? Que vocês se redescobrem quando entram numa organização tipo o Inábitos. Não é? Sim. Eu acho que você descobre os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E você começa a usar isso a favor. Então, você começa... Nossa, eu sou bom em, às vezes, relações externas, em contato com os professores. Enfim, cada um tem um ponto de uma skill, uma habilidade que é melhor, ou outra que talvez precisa desenvolver um pouquinho mais. Então, eu acho que a gente tenta bastante empoderar, realmente, e colocar pessoas que às vezes estão novas, seis meses, pouco tempo em uma coordenação, puxando um projeto. Então... E dão oportunidades também para os membros. Exato. Entendi. Que legal. Eu acho que com o apoio... Um desafio que eu vejo muito é a questão de... Somos estudantes e estudantes ficam pouco tempo na universidade ali, né? Se forma rápido. Depende. Pode continuar, vai fazer mestrado, doutorado, aí vai seguir. Mas, geralmente, acontece de ser pouco tempo. Então, às vezes, fica dois, três anos no time. Às vezes, um ano, às vezes, no time. E isso para um projeto que é um pouco mais duradouro, né? Nosso projeto, geralmente, dura três, às vezes mais, anos. Tem essa dificuldade. Eu acho que é um dos maiores problemas que eu vejo. E... É a saída de algum membro no meio do caminho. No meio do caminho. Porque, às vezes, você recebe um intercâmbio. Muitos dos nossos estudantes gostam bastante do pessoal que participa. Agora, vou para o intercâmbio. As habilidades que foram criadas no projeto, muitas vezes, frutificam dessa forma, né? Um estágio muito bom, às vezes, do intercâmbio. E a gente entende. Claro, é para isso também. E eu acho que uma das formas de solucionar é realmente trazendo os professores. Então, eu acredito que trazer essa perenidade, né? Então, os professores continuam. Os alunos, muitas vezes, vão para o intercâmbio, vão para fora. E os professores estão aí para segurar. Mas eles se envolvem bastante também, né? Se envolvem. São muitos professores que estão apoiando os projetos e trazem tecnologia. Muitas vezes, é muito inovadora, que a gente não conhece. E nós falamos, ok, professor, vamos tentar adaptar isso. Porque é muito complexo. Mas vamos adaptar e vamos tentar aplicar. Então, eles apoiam bastante. Às vezes, do nada, nós comentamos dos projetos. E aí, na outra aula, às vezes, no final da aula, conversamos com alguns professores. Na outra aula, ele disse, Marcelo, eu estava pensando nisso e tem essa solução que eu pesquisei, esse artigo. Essa, então, isso eu acho que ajuda muito. O apoio que vocês nunca vão deixar de ter, né? É. Isso eu acho que ajuda muito a permanecer, né? O projeto permanecer. E mesmo trocando os estudantes, o estudante indo para o intercâmbio, o estudante indo para um bom estágio. Eles seguram essa barra, sim. E aí? Todo mundo adorou tudo o que vocês falaram. Como que vai se envolver, então, com o projeto? Então, o povo já está lá perguntando. Como que eles vão receber informações, né? Para serem novos membros, para participar, para contribuir. Como que funciona? Então, todo semestre, a gente acaba abrindo nosso processo seletivo. Aliás, geralmente, todo semestre. Abrindo nosso processo seletivo. A gente divulga ele no nosso Instagram. Arroba Timi. Não vou lembrar. Espera aí que eu tenho aqui uma cara de fazer a cola. Arroba Timi, underline o USPCC. Esse mesmo. A gente vai explicar já já por que ele não sabe direitinho qual que é esse. Calma, gente. Calma. E por lá a gente divulga as informações do nosso processo seletivo. Além disso, se você quiser participar de um projeto de forma que não precise estar dentro da extra, ações de voluntariado. Por exemplo, o Domus tem ações de revestimento para construir esse revestimento térmico nas comunidades. E a gente realiza isso através de ações de voluntariado. Que são divulgadas no Instagram do Domus. Arroba. Projeto Domus. Arroba Projeto Domus. Então, se quiser participar só de voluntariado, entre lá, participe. A gente também tem caixinhas para coletar as caixinhas do revestimento do Domus. A gente tem as caixinhas espalhadas em alguns cantos da cidade. Já vi por aí. Agora eu já entendi. Olha só. Antes eu olhava aqui e falava assim, mas por que será, né? Então. A gente tem alguns lugares, inclusive no passeio. Exatamente lá que eu vi. No passeio. É um lugar que a galera passa mais, que tem mais contato. Ali a gente tem um ponto de coleta. Sim. Mas todos os outros estão no Instagram. E funcionam bem. E conseguem achar a gente por lá muito bem. Que bom, gente. Geralmente mandam mensagem para a gente falando que... Tá cheio. Tá cheio. Precisa recolher aí para a gente. Isso é ótimo. Um dos problemas da ENAX é a gente conseguir armazenar todas as caixinhas do Domus, que a gente recebe muita caixinha. Vamos ter que solicitar aqui um espacinho, de repente, para a USP. Isso é ótimo. Continua. É isso. Tá bocando. Sem problemas. É um excelente problema para a solidariedade. Exato. Aliás, é bom. E aí vocês têm aqui uns slides para mostrar para a gente, para todo mundo que está conosco. E a gente vai abrir aqui na tela agora, Júnior, para começar, esses slides explicativos da ENAX, né? Estou antes aqui na USP São Carlos. E vocês podem ir falando um pouquinho sobre eles. Eu acho que seria legal. Beleza. Como comentar? Eles fazem essa apresentação em locais? Claro. Quando vão na comunidade, levam ou não? Como que é? Muitas vezes para os estudantes ou para... Mas, geralmente, com a comunidade é um pouco mais didática, eu acho. Quem nós somos. Tá, entendi. Mas é bacana. E aí? Então, como comentado, a ENAX é uma organização internacional. Está em vários países. A gente agrega ideias de outras localizadas. Por exemplo, a gente tem a nossa newsletter da ENAX. Isso foi inspiração de uma newsletter da ENAX da Alemanha. De um time alemão. Agora você vai traduzir de novo. O que é newsletter? Newsletter? Newsletter é como se fosse um jornalzinho informativo, de que a gente divulga em dois meses, contendo o principal resumo das atividades da ENAX. Então, por exemplo, a gente divulga o impacto dos projetos nesse tempo, as ações. Isso é excelente para comunicar tanto à comunidade de São Carlos, como, por exemplo, parceiros, professores que estão ligados para ficarem atualizados sobre os projetos e terem sugestões, ideias para contribuir. É legal a gente ir falando, porque muita gente pode estar assistindo e falar assim, nossa, mas eu já vi essa palavra em algum lugar, né? Soft skills, newsletter, o que será que realmente... Nada com o próprio aluno explicando. Valeu. Valeu. E olha lá, Rede Anactus, então. 33 países, 42... Carro de estudantes. Não, peraí. 42 mil estudantes. É, não são milhões. Ainda, ainda. Ainda. 1.600 projetos, 13 milhões de vidas impactadas. Dá para ter um belo retorno aí, né? Fala sério. E no Brasil? Com diversos times. Isso as informações, na real, acho que estão um pouquinho desatualizadas. É, mas não tem problema. Acho que cresceu um pouquinho. Mais ou menos tem aí o que está acontecendo no Brasil. E aí, quem somos? Ah lá, Rede Anactus aí. Sim, nessa foto. Vocês estão nessa foto ou não? Estamos. Eu estou ali no meio. Bem no meinho. Meinho? De cabecinha amarela. Aqui. Bem no meio. Não, bem no meio. Ele estava com o dread na época. Aqui? Sim. Ah, achei. E essa foto é muito legal porque é várias USPs aí. Então, tem time da USP Cidade Universitária. E nós nos reunimos. Aí são um pouco dos nossos troféus também que nós ganhamos nesse ano. E nós fazemos essa troca mesmo. Então, eles têm muitos projetos. Todo mundo é super feliz. Juntos e conversando. Então, aí não é só a USP de São Carlos que está aí nessa foto. Então, eles têm muitos projetos de educação, por exemplo. E aí nós sempre conversamos, trocamos muitas ideias. Isso daí foi em alguma competição que vocês tiveram? Foi no nacional do ano passado. Então, no evento nacional que aconteceu ali em São Paulo. E aí junta todos os times. A gente conversa demais. Imagina. E troca muita informação mesmo. É muito legal. Então, a Enactus é uma extra curricular que eu li ali em cima, né? É isso? Isso. É um grupo de extensão. Atualmente ele está vinculado ao Centro de Cultura e Extensão da ES. Mas também nós estamos conversando com alguns professores aqui do ICMC, com a professora Sibeli Russo. Ou seja, as coisas vão expandir. Sim, as coisas vão expandir. Estou trabalhando nisso. Muito bom. Mas são alunos de diversos institutos. Não só da ESC, mas temos do IKISC ali. Arquitetura. Todo mundo acaba, né? Acaba se juntando. Se querendo ajudar, é lógico, né? Não tem como não fazer isso. O que é Eneb? Evento Nacional Enactus Brasil. O Eneb é justamente essa... É justamente essa competição que, na real, é um evento, certo? Que as Enactus de todo o Brasil vão mais ou menos no meio de julho. E lá rolam várias palestras. Os projetos trazem o impacto que eles causaram ao longo daquele ciclo que a gente chama... Que é mais ou menos a temporada europeia de futebol. Que é de julho até julho do outro ano. E nisso também rola uma competição, certo? Que a gente vai passando por várias competições assim. Por exemplo, qual foi o projeto que impactou mais no objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU? Que a gente trabalha com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Que são metas para até 2030 o mundo inteiro tentar concluir. As ODSs. Sim. E a gente vai atacando essas ODSs. Nesse evento rolam competições pelas ODSs. Então, por exemplo, qual foi a premiação pelas ODSs na realidade? Por exemplo, qual foi o projeto que mais impactou na ODS de combate à fome? Qual foi o projeto que mais impactou no projeto de acesso à moradia? O Miros ganhou. Exato. Ganhamos, eu acho, do Miros. O Miros é o nosso projeto que trabalha com uma cooperativa. Vou falar até um pouquinho. Por favor. O Miros trabalha com uma cooperativa de reciclagem chamada Acácia, lá em Araraquara. Ele conta com 217, mais ou menos, cooperados ali. Sendo 85% mulheres. Em situação de, muitas vezes, vulnerabilidade. E eles vieram pedindo ajuda para auxiliar nessa questão do rendimento deles. Então, foi um projeto, é um projeto de muito impacto lá. Que nós escrevemos um projeto junto com quatro professores principais. O professor Guilherme aqui, da Descaneamento também, encabeçando esse projeto. Esse projeto foi premiado entre o USP e o Nesp Unicamp, com 100 mil reais para aplicar um laboratório de reciclagem dentro da cooperativa. Uau. Então, agora nós estamos conseguindo fazer a compra dos materiais, dos maquinários. E a ideia é transformar grande, agregar valor aos polímeros, aos plásticos, que tem, muitas vezes, dois reais o quilo. Às vezes, custa para a cooperativa ir para o município levar para o aterro. Então, é transforma em banco, transforma em placa. Que a ideia é gerar um rendimento para as cooperadas ali, às vezes, de 300 reais, um metro quadrado. Então, você aumenta muito o rendimento delas e valoriza elas também. Então, uma conversa que eu estava tendo com a Helena, que é a presidente da cooperativa, que já tem... Antes era um lixão e se reuniram e agora tem 20 anos de muita batalha para continuar pertencendo, para continuar existindo ali, né? Em Araraquara, a Helena falou que nós perguntamos qual que é a maior dor, qual que é a maior dor que você sente e como a gente pode ajudar, né? Pediram nossa ajuda, vamos tentar mapear. E ela falou valorização. Valorização tanto interna dos cooperados entenderem a história deles, quanto externa, da comunidade. Muitas vezes... Aceitação. Então, entender que muitas vezes o pessoal joga o material reciclado ali e não entende como que... para onde que vai, o que que vira. Todo o processo. Todo o processo da reciclagem, a cadeia de recicladora ali e eles estão na ponta ali, né? Eles são extremamente importantes e eles são o elo mais fraco dessa... dessa... toda essa cadeia recicladora. Então, ajudar eles ali com esse valor de 100 mil reais para montar um projeto foi algo muito inovador, muito interessante e que os professores encabeçaram junto com o nosso time e tem todo também um papel educacional. Então, agora, dia 18, vão 34 estudantes agora para lá. Então, vai ter um ambiente, um espaço para a educação, para receber pessoas, receber estudantes da universidade, das três universidades, agora quatro, UFSCar, o Nesp Unicamp e USP, para olhar, realmente. Olhar para as cooperadas e aprender com elas também. Então, vão... as três secretarias de educação, Campinas, Araraquara e São Carlos, escreveram cartas que querem levar estudantes para lá, de ensino fundamental, médio, para aprender com elas. Então, para ouvir sobre meio ambiente, sobre reciclagem, sobre quem realmente faz. Então, ali na ponta... Elas têm muito o que ensinar também. Demais. Porque aquela vivência é delas. Elas que fazem, elas que sabem qual material é ou não reciclado. Então... O que interessa, o que não interessa. O que interessa, exato. O que tem valor ou não. Sim. Então, eu acho que é levar os olhos para elas também. Então, que nós temos muito o que aprender com elas. Elas se sentirem também muito mais vistas e que as pessoas entendam que o papel delas na sociedade é fundamental. Talvez elas não se sentissem assim inicialmente, mas com o trabalho de vocês. Parabéns. É um empoderamento também. Elas se sentem poderosas naquilo que eles estão fazendo, que é ótimo, benéfico para a comunidade. Exato. Para a comunidade, para o meio ambiente. Para o meio ambiente, para tudo, gente. Quer dizer, tem um impacto enorme, mas talvez eles não se dessem conta, né? Exato. E esse é o papel de vocês aí também. Sim. Quer complementar alguma coisa sobre isso? Qualquer palavra. Então, vamos... Olha quanta festa, gente. Os vários deles são de festa. É aquela fotinha ali com aquele troféu ali e o reconhecimento do trabalho do Miros. Ah, esse aqui ou esse? Aquele ali. Aquele ali é um prêmio de ODS. Entendi. Olha lá. Não é mentira. Está tudo aí. Certinho. Na foto. E os projetos Enactus ali, eles falam um pouquinho de conhecer as comunidades. O que mais? A jornada de um projeto Enactus, a gente primeiro procura uma comunidade para entender quais dores existem ao redor de São Carlos. Escolhendo as comunidades, a gente mapeia as dores dela. Interessante vocês terem utilizado a palavra dor. Sim. Porque realmente é uma dor. O projeto gira em atender alguma dor, sabe? Como eu disse, como o Marcelo comentou, o Miros atualmente está desenvolvendo um laboratório de reciclagem para vender produtos e aumentar a renda dos cooperados. Antigamente, o Miros trabalhava muito na questão de reciclar novos materiais que não eram reciclados antes, como, por exemplo, a PET leitosa. Então, assim, os projetos, a PET leitosa era uma garrafa PET produzida, eu acho que... Sabe aquela garrafa de leite que é bem branca, assim, não é transparente? Hum, tá. Entendi. Então, a gente buscava atender essa... Não sabia o nome, né? Desculpa. Ela é uma garrafa que tem muita dificuldade para ser reciclada. Então, tanto aqui no Brasil todo, ela é direcionada geralmente para aterro sanitário, porque ela tem multicamadas, né? O pessoal muitas vezes não sabe, então, quanto mais camada o material, mais difícil é a reciclagem. Então, foi um dos nossos pontos, assim, principais, principalmente no começo. Então... Como a indústria vê isso? Vocês também chegam a questionar isso ou não? Nós tentamos conectar eles e... Eles falam que realmente é um material que eles precisam utilizar, porque é um material 40% mais barato, é um material que tem uma praticidade, ele pode abrir e fechar, tem camadas anti-UV ali, e eles falam, ó, é, nós precisamos usar isso e é, ok, nós precisamos de uma solução para isso também. Sim, então, tem esses dois lados, assim, e é um pouco complicado falar, tipo, não tem como falar muitas vezes para deixar de usar ou... Enfim, então, a ideia é muito buscar soluções para esses problemas. Então, nós, geralmente, com esse problema específico, nós abrimos uma iniciação científica aqui, com a professora que eu já citei antes, a professora Sibeli Russo, que, sobre planejamento de experimentos, e nós conseguimos, nós conversamos com atores desse cenário aqui no Brasil todo, e não conseguimos achar uma solução, e aí nós conversamos com uma empresa ali para ver lá na França, para tentar achar uma solução, não conseguimos também, e aí nós falamos, ok, então, vamos desenvolver internamente. Então, conversando com os professores aqui, não é algo fácil, é algo muito inovador, e aí o professor Marcelo Quinella, a professora Sibeli e a professora Alessandra, da UFSCar, nos ajudaram muito a desenvolver uma solução. Então, essa placa, nós conseguimos transformar em uma placa, que ela, o dobro de resistência de outros materiais utilizados, ela parece muito granito. Então, é muito bonita. Olha, e dá para usar no quê? No piso? Você consegue usar diversas, como placa mesmo, como granito, substituir isso, fazer mesa, bancada. Então, é uma ideia que nós desenvolvemos um pouco a técnica, é claro que tem toda ainda uma barreira de mercado para ser desenvolvida, diversas outras etapas, mas que foi algo, enfim, um problema da comunidade, de que nós não encontramos nenhuma solução aqui no Brasil. Mas vocês se dispuseram a trabalhar em cima disso e buscar a solução. Sim, exato. E aí é dessa garrafa que o Antônio falou sobre isso. Que legal. Está vendo? De uma garrafa já surgiu todo um assunto. Está vendo? Sim. Aí, essa questão da garrafa, porque a gente trabalha em torno de uma dor da comunidade. Qual era a dor da cooperativa Cássia, além do não reconhecimento das cooperadas? Era que, questão de renda mesmo, a gente precisa aumentar a renda dos cooperados. Eles demoram semanas para coletar, às vezes, material que a gente compra por R$2,00, sabe? E, às vezes, com uma fatia infímea desse material, a gente consegue reciclando, fazer um produto novo e vender por R$15,00 e as pessoas compram e eles conseguem de graça esse material, sabe? Então, seria um aumento de renda. Isso, a questão de reciclar o material viria no laboratório. A questão de reciclar a pet leitosa também viria na ideia de aumentar a renda. De materiais que antes não é reciclado antes, a gente consegue reciclar. Então, assim, os projetos giram sempre em torno da dor da comunidade. Entendi. Aí, você desenvolve o projeto, entrega os projetos e por aí vai. Qual que é o próximo slide? Os pilares. Sim. Isso é importante. A gente tenta trabalhar no eixo social de causar um impacto positivo para a comunidade, seja através da educação, seja através de ir melhorando a renda da comunidade mesmo. No aspecto econômico, de tentar fazer a sustentabilidade do projeto, assim, que a comunidade consiga tocar, de que aumente a renda mesmo da comunidade, que empodere, sabe? Porque, às vezes, a gente criar um projeto social, a gente está ali auxiliando a comunidade, mas a gente conseguir, através de empreendedorismo, que a comunidade toque, a gente está empoderando a comunidade, certo? Entendi. E ambiental, através disso também, conseguir soluções ambientais, por exemplo, a gente está aumentando a renda da comunidade através da reciclagem. O Domus está conseguindo fazer investimentos através de caixas de leite que antes seriam descartadas, sabe? Pois é. É toda uma cadeia, né, que funciona em prol disso, gente, maravilhoso. E o próximo? Vamos ver o próximo slide, Júnior. Como funcionamos? Ah, tem toda a gestão da coisa aí. Então, são três projetos, é isso, que tem aqui na USP? Sim, a gente atua com o Miros, o Domus já citado, e o Iguatu, que é o nosso projeto mais recente. Acho que o Marcelo consegue falar com um pouco mais de propriedade. Posso? O Iguatu também é um projeto que acontece ali no Capão das Antas. Então, é um projeto que pega um ponto que é uma dor muito forte da comunidade, que é a questão de saneamento. Então, o Iguatu vem da palavra, vem do Tupi, água boa. Então, a ideia é melhorar essa questão do saneamento na comunidade, porque muitas vezes é uma dor que é básica, né? O saneamento é básico. Só que, às vezes, por conta da correria do trabalho, da correria do dia a dia da comunidade, eles até acabam não percebendo que é um direito básico que eles têm. Então, nós lá, nós percebemos essa dor, nós percebemos que isso gera problemas de saúde, gera problema ambiental também. E é uma solução que a USP aqui de São Carlos é muito forte no saneamento. Ela é referência na área e nós temos esses professores que são referências na área. Então, nós envolvemos um biodigestor novo ali com os professores, que gera biogás também para a comunidade. Então, a ideia é que a cada 10 pessoas ali usando, gera 70 minutos de gás ali, de fogão mesmo. Então, tem todo um processo técnico para gerar isso. E também a questão do saneamento. O saneamento, no final, não polui ali o meio ambiente. Então, é um projeto que ainda está em desenvolvimento, é um dos projetos mais novos. É o projeto mais novo do time e que está a passos muito largos por conta da comunidade. A comunidade já está, sim, ansiosa. Nós vamos instalar agora, nós ganhamos um, então, já ganhamos um prêmio, já começou há pouquíssimo tempo e já ganhamos um prêmio para, em valor mesmo, para investir em biodigestores. Então, nós já vamos instalar nesses próximos meses biodigestores lá na comunidade, começar os nossos testes. E nós estamos bem animados, assim, porque está sendo muito bem recebido, não só pela comunidade, mas pela universidade e pelas empresas. Então, parcerias privadas, público-privadas ali, que estão investindo no projeto. Falou em empate ambiental, o povo já fica mais aceso, assim, né? Fala, opa, tem que pensar nisso, né? Chega de esquecer que vivemos num lugar que tudo vai terminar se a gente não tiver outras soluções, né? A gente precisa ter essa consciência e, claro, eles lá, por conta, claro, do dia a dia, como você mesma explicou, acabam não tendo, porque não dá tempo, né? De ter essa conscientização, mas, claro, que tem necessidade. Então, uma coisa com a outra, casando aí, agora vai dar resultado. Já está dando, sabe? Que bom. E aí, toda essa coordenadoria que faz parte do projeto, que começa no geral, gestão de pessoas, gente financeira, tudo isso daí tem que funcionar para que dê certo, dê resultado, né? Projetos, relações externas, marketing, relacionamento do marketing aqui, Eneb, recrutamento, captação de recursos, Dias. Diversidade e inclusão aí? E... Eu esqueci também, mas o Dias é muito focado... Você fica me devendo essa, eu vou falar essa resposta. Ele é muito focado em inclusão, realmente. FDS. É, FDS. FDS. Fim Semanactos. A gente trabalha muito com a ideia de... Como é que chama isso? Fim Semanactos. Fim Semanactos. A gente trabalha muito com a ideia da comunicação entre o time, de todo mundo confiar um no outro, e aí a gente faz esse momento no semestre, para a gente passar um final de semana juntos, e aí a gente faz a comissão para organizar isso. Que legal. Coincidentemente, começa hoje. Sim. Mentira. Olha lá, já vamos fazer o final de semana. Sim. Fim Semanactos. Fim Semanactos. Curtir, bom demais. E o próximo, Domus, falamos bastante sobre ele, mas está aí a foto para quem quiser observar melhor. Aquela bolsa ali é um protótipo do produto que a gente desenvolveu hoje em dia, ela já está mais estruturada, está mais bem feita, mas a gente está nesse processo de conseguir solidificar esse nosso modelo de negócio, e a bolsa é feita também com as caixinhas de leite, é uma bolsa térmica. E a camiseta também a gente fez na ideia de identificar os apoiadores mesmo, mas ele é a primeira versãozinha da bolsa, que hoje em dia a gente já... Também vai gerar recursos também, né? Sim. Para a comunidade. É a forma que a gente está buscando para conseguir custear uma casa. Então, a cada nove bolsas vendidas, a gente busca também diminuir essa quantidade, mas a cada nove bolsas vendidas a gente consegue revestir uma casa inteira com esse custo. E onde vocês vendem isso? Pelo Instagram. A gente tem um canal de vendas, e lá no Instagram a gente coloca sempre o WhatsApp Business, que a gente tem, a gente faz as vendas por lá. Tá. E a gente está conseguindo agora estruturar melhor o nosso site. Já, a gente vai pôr ele aí na tela para a gente começar. A gente tirou ele do ar, por enquanto, para conseguir atualizar melhor as coisas. Mas, pelo nosso Instagram a gente consegue divulgar bem as coisas, principalmente o WhatsApp, que é por onde a gente faz as vendas. Mas é legal a gente ver essas fotos também, que é exatamente aquilo que vocês comentaram, né? Como é uma casa e depois revestida com esse material que não vai ter nenhum tipo de infiltração, vamos dizer assim, né? Sim. E tem casas que, às vezes, elas costumam estar ainda mais abertas, assim, com lona, cobrindo. É uma realidade isso aí, a gente fala assim por cima, não dá para ter uma ideia muito precisa, mas é uma realidade. Realmente, isso está ali existindo e é por isso que é bom quando as pessoas vão como voluntárias, porque elas veem o que elas estão fazendo, elas veem o impacto que elas estão causando. E elas veem na prática, isso é muito importante para o voluntário, assim. E o próximo slide. Miros. É, é do projeto Miros, que, como eu comentei, aquela ali é a ideia do laboratório de reciclagem, que uma... Essa aqui. Sim, nossa grande Bia, membro da arquitetura, conseguiu, fez esse projeto para a gente. E aqui é o porta-corps, que a gente constrói usando a máquina injetora, que a gente pega as tampinhas de garrafa, tritura elas e faz esse processo de reciclagem. As tampinhas vendidas normais, um quilo, assim, mais ou menos, elas são vendidas por dois reais, por exemplo. E um porta... com um quilo, mais ou menos, a gente consegue fazer dez porta-copos. E cada porta-copo é vendido por quinze, sabe? Que legal. E vende muito, assim. A gente abriu a venda dos porta-copos, a galera saiu no tapa. Olha lá, e o meu, tá entendido. Ó, eu também quero um porta-copo. A gente tá vendendo no Instagram do Miros. Exato. Não lembro, arroba agora... Cooperativa Cássia de Catadores. Nasceu em 2022 lá. Que bacana. E ali é a cooperativa. A foto lá na cooperativa. Ah, essa é a cooperativa que você falou. As cooperadas ali. Essa é a ali a produção. Com orgulho de sair trabalhando. É. Não é? Muda completamente a cabeça, né? Exato. E agora eu espero que cada vez mais a valorização delas, né? Então agora dia 18 vamos estar lá levando trinta e poucos. Olha o brilho no olho deles, gente. Vocês estão vendo isso? É. Eu acredito que vai aumentar muito a questão de pertencimento. E de entendimento do valor delas, né? Que é muito grande. Uma coisa que eu aprendi no Miros, assim, é que tipo... O papel das cooperativas na reciclagem é gigantesco, assim. 90% das matérias recicladas é graças às cooperativas de reciclagem. E esse é um papel que não é reconhecido, assim, sabe? Um negócio tão importante que a gente fala, assim, reciclagem em todos os ciclos. E eles são tipo o elo principal, assim. Ainda tem que conscientizar mais a população, talvez. Para que entenda efetivamente o quão necessário é tudo isso, né? Exato. Porque também tem muita flutuação no preço dos materiais. Então, por exemplo, há pouco tempo o papelão teve incentivo fiscal e o papelão que valia um real o quilo começou a valer três centavos o quilo. Ah, tá. Então, até os catadores individuais que ficam na rua recolhendo, pararam de recolher. Porque o quilo valia três centavos. Então, essas flutuações do preço acabam dificultando muito. Porque muitas vezes... Mas muito alta, né, a diferença. É muito, muito grande porque teve essa questão do incentivo e as empresas tocaram a matéria-prima nova e aí tinha a questão do reciclado valendo três centavos. E quem sofre são elas, principalmente. Claro, claro. Tem que ter muito respeito. Porque todas essas pessoas que trabalham, são a base, que estão realmente levando em consideração que tem que ter um consumo consciente. Porque muitas são a renda da familiar ali. Elas que provém da renda de toda a família, vem do que nós consideramos lixo, né? E elas transformam isso em valor. Gostei dessa aqui, ó. Ação contra a mudança global do clima. A gente está tendo um monte de exemplos. Eu acho que não precisa nem falar mais a respeito disso. Vamos para o próximo slide. O Iguatú. Iguatú. A sala está ali. Exato. Você acabou de falar, está aí. Aí a professora Maria Olímpia da Química, como eu falei. Ah, é ótima, né? Já falou com ela. Ela é incrível, assim. Ajuda muito o projeto de ferro de irrigação. Nós escrevemos também para a comunidade e ele foi contemplado com 100 mil reais também. Então, é dividido entre uma comunidade aqui, a comunidade Capão das Antas aqui em São Carlos, mas outras duas comunidades, que é perto ali da Unicamp, de Limeira e a Unesp. Então, Bauru. Então, é um projeto que a professora Maria Olímpia encabeçou. Nós estávamos ali ajudando, apoiando ela. E o Iguatú ali surgiu com um propósito muito grande nesse projeto. A professora Maria Olímpia, enfim. Ela apoiou muito. Uma guerreira também, né? Ela é incrível. Ela inspira muito a gente. Sim. Então, ela é uma professora aqui, lá da Química e ajudando o pessoal da Engenharia. Como todo mundo acaba se interagindo para um bem comum. Por quê? Aqui não tem separação. Todo mundo é bem-vindo. Ela sempre fala, ah, vou me aposentar esse ano, vou me aposentar esse ano e está aí. Nunca se aposenta. E porque, ainda bem, porque ela apoia muito a gente, assim. Então, é muito bacana. Maravilhoso. É outro projeto que a gente já falou. E o próximo slide. Ah, o recrutamento. A gente já vai pôr lá. Tem formulário de inscrição e tal, que a gente já vai falar sobre isso. E depois... Depois da etapa de inscrição, de preenchimento do formulário, os inscritos passam por entrevista em que a gente conversa um pouco, sabe a motivação, a experiência da pessoa. E passando da fase de entrevista, a gente começa uma fase de trainee, que começa a alinhar os candidatos com a cultura de Enacos. Começa a sentir um trabalho prático também, fazer eles darem sugestão para os projetos, entender melhor os projetos. E depois da fase de trainee, ocorre a inserção no time. A fase de trainee acabou recentemente e a gente já integrou e alocou os membros novos para os novos projetos. Vou fazer uma pergunta difícil agora. Faça. Já teve desistência. Durante o processo, às vezes há desistência durante o treininho, às vezes a pessoa entra em outra... porque o processo de trainee é relativamente longo, durou algumas semanas. Porque a pessoa não vai fazer todo o... o preenchimento foi no lar, a entrevista vai depois desistir, né? Porque já está sabendo. Às vezes a pessoa passa por alguma adversidade. Ah, agora eu consegui um estágio, um emprego. Aí é uma coisa que é alheia à vontade dele, né? E aí, às vezes, acontece. Mas é difícil, na verdade. Eu acho que só teve uma desistência no processo de trainee. Mas é um momento que a gente seleciona bastante, assim, não é... Porque tem a questão de valores alinhados, então tem que ser uma pessoa que realmente entenda que a questão da comunidade é algo muito importante. Não basta querer, tem que realmente incorporar aquilo que realmente é forte depois para passar por isso. E entender que a comunidade, muitas vezes, ali vai ser o principal. Então tem toda a questão de alinhamento de valores mesmo, que nós avaliamos nesses processos que são bem importantes. Entendi. E o próximo slide. Requisitos, né? Sim. Ter a vontade de pactar, lógico, inovar, transformar. Ter reuniões semanais de projetos, reunião mensal também, então já sabem que vão estar envolvidos nisso. E a dedicação de 7 a 10 horas semanais, até que não é muito, né? Ou é bastante? É por isso que a gente se engaja, a gente vale, a gente acaba por gosto fazendo um pouquinho mais. Mais, né? Mas é bem tranquilo. Passa muito fácil dessas 10 horas se você quiser. Sim, muito fácil. E também, como disse, é um investimento, assim, você acaba desenvolvendo muitas habilidades. Verdade. Muitas, muitas habilidades no processo. Cada aluno vai se desenvolver muito mais do que só focado naquilo que está estudando. E as pessoas que entram geralmente estão muito com vontade de impactar, então... Imagino. Então, aberta a todos os institutos, curso de graduação, pós. Beleza. E o próximo slide? Agora é isso, nossas redes sociais. Fechamento. Fechamento. Eu vou falar o seguinte. Enquanto o Júnior abre o Instagram de vocês, que é o arroba time, underline, os PCC que está ali, ó, grandão na tela, está aí. Eu vou falar uma coisa. Cada projeto da Enactus, Campos São Carlos, possui suas singularidades, mas tem em comum o objetivo de trazer um impacto positivo aos afetados pelos projetos, que são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente por prêmios e editais. como foi falado aqui. Participe, então. O Instagram deles está aí na tela. A gente vai falar já um pouquinho sobre isso, que é o arroba time, underline, os PSC. Você que ficou interessado, entre em contato, tire suas dúvidas para fazer parte deste grupo sensacional, gente. No mínimo, a palavra que a gente vai ficar até arrepiada de falar, no mínimo, é sensacional, né? E aí, fala um pouquinho do que aconteceu com esse Instagram aí, que esse é novinho. Esse Instagram é relativamente recente, eu acho que ele não tem nem três meses, porque assim, como eu disse, a Enactus é uma rede e tem a conta principal da rede Enactus, a Enactus Brasil e a Enactus Global também. E tem as contas dos Instagrams, dos Enactus, dos Teams. A gente usava o nome Enactus na nossa conta, chegou lá, infelizmente derrubaram a nossa conta, achando que a gente era a bote da Enactus. E a gente teve que recriar esse Instagram, isso é uma coisa que acontece às vezes nos times, não foi só com a gente. É melhor não colocar a palavra Enactus no nome. A gente botou o time e os de São Carlos para dar uma disfarçada assim. Mas tem o Enactus. O logo ali. Sim, sim, para ficar reconhecível. Sim. Então, mas lá já tem bastante informações sobre os nossos projetos, processos seletivos, coisas que a gente andou fazendo. Tá bom. Nós temos o Cacto ali, que é o nosso... Ah, perguntas e respostas. Pessoal lá falando, amei, incrível, muito bom, muito forte, olha lá, que legal. É isso aí. Fortinho, né? Esse evento foi lá na Maquins, em São Paulo. Ah, foi o último, né? Exato. O que aconteceu agora no começo do ano. Que legal. Vocês foram? Sim. Tavam lá. Que bom. Muito bom, gente. Novos membros. Alocação. Falei que eu entrei, eu vi, eu vi, eu vi. Então, eles aí. Esse processo, a gente acabou passando mais membros do que a gente pretendia, porque a gente viu que os membros estavam muito bons, assim. A gente falou, caramba, tá. Tem gente aqui que a gente não pode perder, assim. Tem bastante meninas, dessa vez. Né? Acho que a maioria menina, nas lideranças, é a maioria menina e no time. É, que nas mulheres, né? Que a gente vai falar mais. Muito legal. Olha, gente. Só tenho a agradecer a vocês. Acho que foi um bate-papo muito esclarecedor. Ninguém vai negar a respeito disso, porque o conhecimento que a gente tem da USP, que é só estudo, só estudo, né? Tem o estudo e também tem esse trabalho maravilhoso, que, como vocês, né, o Grupo Enacto, tem outros grupos aqui da USP, que também fazem trabalhos incríveis. Vocês estão de parabéns demais, né? Alguns aqui da USP que estão envolvidos nesse projeto, que se disponibilizaram a vir aqui conversar com a gente. Obrigada, Antônio. Antônio, que deu aquela picada, viu, gente? Né, gente? Valeu, tá vendo? Seis meses de projeto, já tá buscando alternativa pra gente falar mais sobre ele, né? Não, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço ao público por ter assistido, assim, é que a gente tenta divulgar o projeto e agregar mais pessoas a eles. Como o Marcelo comentou, os professores trazem muitas ideias também. Então, se você tiver alguma ideia, é só jogar lá, é só comunicar com a gente, tiver uma oportunidade, assim. A gente, às vezes, outras comunidades atendem a gente. Por exemplo, o do Domus teve aquele caso de Ribeirão Preto. Sim, a gente fez uma parceria recentemente com uma ONG de animais e a gente foi revestir. E essa... As casinhas dos animais lá, inclusive, a gente precisa voltar lá pra terminar, já tá marcado, a gente vai no mês que vem fazer isso, esse mês. Eu morei 12 anos em Ribeirão. Ai, agora eu não lembro o nome. Tudo bem, tipo, esse bem como é. Mas tá no Instagram, tá lá no Instagram do Domus. Ah, vou procurar. Enfim, se tiver alguma oportunidade, alguma necessidade ou sugestão, é só comentar nas nossas redes sociais. É, eu já ia pedir pra cada um de vocês mandar uma mensagem, mas o Antônio já tá mandando ver ali na mensagem. É isso aí. Boa, continua. Ah, não, acho que eu acabei de ver a mensagem. Então vai, continua com você. É, eu acho que... Você pode olhar ali na câmera, contar pra eles qual a sua mensagem pras pessoas também se engajarem na Actos. Eu acho que todos aqueles, os estudantes que têm o interesse e entendam que realmente a universidade pública é sustentada pela sociedade e quer fazer, quer devolver um pouquinho disso pras comunidades, quer ter essa experiência de liderar projetos, de aplicar o que você tá aprendendo na faculdade. entre em contato com a gente, a gente vai receber essa ideia, vai conversar com você. Eu acho que é um ambiente de muito crescimento, de muita vulnerabilidade, de muito espaço pra você realmente ser um... aplicar o que você aprende aqui na universidade e crescer ali. E pros professores também. Eu acho que acompanha, muitos professores acompanham também. Nós estamos ali pra apoiar, muitas vezes. Ideias dos professores que já estão, muitas vezes, aí há um tempo, já pensando como vou aplicar isso. Eu quero impactar em uma comunidade e muitas vezes falta o tempo, falta a mão de obra ali dos estudantes. Então, entre em contato com a gente que nós vamos receber as ideias, vamos conversar e vamos tentar aplicar essas ideias que geralmente são inovadoras. Enfim, são muito legais. Muito bom, Marcelo. Então, Marcelo Antônio, alunos do ICMC e a Isadora da ESC, dê sua mensagem também. A sua câmera, você sabe qual é. Bom, a Marcela já falou um pouco da parte do time inteiro, então eu vou falar um pouco do Domus. Primeiramente, obrigada pelo espaço. E se você quer ajudar de alguma forma o projeto, a gente tem várias formas. Você pode comprar algum produto, você pode vir como voluntário, ir lá na prática, fazer um revestimento, colocar a placa na casa e conhecer a comunidade e fazer a adoção de caixinhas também. A gente tem no Instagram todos os pontos, mais uma vez falando. E você pode ir lá, fazer a triagem da sua caixinha, que nada mais é que lavar e cortar de uma maneira específica para que as placas possam ser feitas e deixar no ponto de coleta e o resto a gente faz. Então, é isso. Muito obrigada. Valeu demais, pessoal.